E com o feriado prolongado, muitas pessoas aproveitaram para pegar a estrada e a Polícia Rodoviária Federal aumentou o policiamento nesses cinco dias. A Ellen Santos volta ao vivo aqui com a gente, trazendo as informações. Parece que temos algo a comemorar, porque desta vez não tivemos óbitos registrados, Ellen Santos. É isso mesmo? Confirma a informação? Exatamente, Fernanda. Algo a se comemorar mesmo, porque não foi registrada nenhuma morte aqui durante esse período do feriado prolongado na região oeste do Paraná. Um balanço bastante positivo aí, em compensação a outros feriados, onde diversas pessoas perdem a vida. Mas a Polícia Rodoviária Federal intensificou as ações em todas as rodovias federais aqui para garantir a segurança da população que resolveu pegar a estrada e aproveitar esses dias para descansar. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Ricardo Salgueiro, que é policial rodoviário federal, para entender como foi o balanço dessa operação. Salgueiro, um ótimo dia para você. Explica para a gente, foi positivo em relação ao ano passado e aos outros feriados desse ano aqui na nossa região oeste do Paraná? Bom dia. Bom dia, Ellen. O balanço foi muito positivo, como você bem disse, nós não registramos sequer um acidente grave, nós não tivemos pessoas feridas com gravidade e ninguém perdeu a vida nas rodovias federais da região oeste, sob circunscrição na delegacia PRF de Cascavel. Esse é resultado do comportamento do condutor e de ações de fiscalização que nós vínhamos realizando nos dias que antecederam esse período de feriado prolongado, exatamente para chamar a atenção dos condutores da forma correta de se portar nas rodovias, tendo um aumento do fluxo bastante grande para evitar se envolver em acidentes. E o número de veículos aumentou realmente aqui na região? Como que foi durante a fiscalização? Sim, o número de veículos que trafegou durante cinco dias, quatro dias da operação, mais o dia que foi a véspera desse feriado prolongado, aumentou cerca de 40% na média, mas nós tivemos picos. Por exemplo, ontem, domingo, o retorno, o aumento foi de 105%. Então, mais que dobrou o volume de veículos se comparado a um domingo comum sem feriado prolongado. Então, o fluxo foi bastante intenso. Quem trafegou pelas rodovias, especialmente no dia 7 de setembro e ontem, no período da tarde, se deparou com um grande fluxo de veículos e que acabou também contribuindo para a redução da velocidade média dos veículos que trafegavam pela rodovia e provavelmente isso também tenha contribuído para a redução do número de acidentes. Em relação a outras infrações, como a gente sempre percebe, as pessoas fazendo uso de cadeirinha de forma errada, não usando cinto de segurança, alcoolemia também é uma situação que chama bastante atenção. E nesse ano, como que foi? Foi muito tranquilo. O comportamento do condutor, de forma geral, foi muito tranquilo durante esse período de feriado prolongado. Para se ter uma ideia, nós tivemos apenas três condutores flagrados dirigindo sobre influência de álcool e oito condutores recusaram a fazer o teste de etilômetro. Isso em um fim de semana de feriado prolongado. Esse é um número muito bom. Nenhum condutor foi preso por estar dirigindo sobre influência de álcool. E é esse número que nós queremos. Ao contrário de que muitas pessoas pensam que as forças de segurança e os órgãos de fiscalização de trânsito querem emitir multas, na verdade, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que as nossas rodovias, os nossos condutores contribuam para um trânsito seguro, como foi nesse feriado prolongado, com poucas infrações de trânsito, ou relativamente poucas infrações de trânsito, e nenhum acidente grave. A gente percebeu por conta das condições climáticas, neblina, essa também foi uma preocupação das equipes. Exatamente. Nós tivemos um acidente nos últimos dias aí na região metropolitana de Curitiba. Acabou chamando muita atenção esse acidente e a imprensa apoiou muito nisso, porque nós tivemos um espaço amplo em todos os órgãos de comunicação, repassando orientações a respeito de como conduzir sob essas condições, que é uma condição adversa, a condição de chuva e neblina. Mas mesmo assim, com dois dias de chuvas torrenciais, nós tivemos um trânsito tranquilo. Nós tivemos aí um registro, que esse não é tão positivo, mais de 800 condutores foram flagrados pelos nossos radares portáteis. Inclusive com registros de condutores tafegando acima de 130 km por hora, em locais da rodovia onde o limite é 80 km por hora. Por isso nós vamos continuar com essa intensificação da nossa presença com os radares portáteis, para que esse número de infrações reduza. Nós queremos que o condutor se acostume com a nossa presença, especialmente naqueles locais onde a incidência de acidentes é maior, para que ele se acostumando com a nossa presença, ele mude o seu comportamento e reduza a velocidade. Ricardo Salgueiro, muito obrigada. Como explicou aqui então o Policial Rodoviário Federal, a intenção não é montar as pessoas, e sim um trânsito mais seguro, porque realmente aí um feriado que teve um resultado bastante positivo, todo mundo pôde aproveitar, viajar, pegar a estrada e chegar em casa bem, que esse é o principal foco da polícia aqui, que as pessoas cheguem bem em suas casas. Fernanda? Obrigada, Helen, pela participação. Parabéns ao inspetor Ricardo Salgueiro também, estendendo aí a toda a equipe da PRF, que ficou de plantão durante esse feriadão, e consolidando aí excelentes resultados, pelo menos não tivemos nenhum registro de morte, o que é um motivo a ser comemorado.